Música Eu conto em todos um breve relato da minha vida para mostrar que nós estamos envolvendo ou melhor, estávamos envolvendo até dezembro do ano passado a juventude vai até a gente não é menos amada Bia Cris, uma prova casada Jairana com 29 anos de idade é eu era capitão do exército tinha três filhos e dois excelentes cursos superiores com o passar do tempo tendo aquela máxima de para dominar um país além de você não investir no conteúdo educacional você torne escolas e não quartéis e as escolas foram tomadas do governo FHC para cá foram simplesmente destruídas dos governos Lula e Dilma e o produto final de uma escola é formar um bom profissional um bom padrão um bom empregado ou um bom liberal e hoje em dia para nós contarmos isso leva a tempo alguns carotos alguns jovens conseguiram se libertar dessa cangalha imposta pela esquerda no Brasil e que um fato os números do do PISA comprovam entre 65 países aproximadamente estando ali no sexta gesto lugar quase tudo matemática com uma simples regra de 3,70% daquela taxa de ciência da cidade não sabe resolver na interpretação de Deus e na questão de ciência também porque estamos lá para trás que para esse de até a pouco dominar o país é muito importante que o povo brasileiro tenha em uma das suas mãos o título eleitor e na outra o cartão de um programa assistencial o que tira a juventude da miséria ou o homem ou a mulher que é o conhecimento não são programas sociais que em alguns casos são necessários até a verdade e para a condição daquela pessoa mas não podemos crescer pensando nisso eu lembro um debate em 2014 uma candidata bateu com o peito e falou que o nosso governo 50 milhões de pessoas vivem do nosso amado obviamente muita gente repito necessitava até disso mas a outra parte não porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva vamos assim dizer e o que que o nosso governo precisa e está implementando políticas que visem abrir os olhos da juventude mostrar realmente qual é o caminho certo dizer que você é responsável pelo seu futuro o Estado não vai te atrapalhar muito pelo contrário vai ajudar e a Damares o Valtraume estão de parabéns juntamente com a Jayana se fosse 3, 4 anos atrás de evento como esse talvez tivesse dois homens se beijando ali na frente estimulando desacreditando desconstruindo a heteronormatividade como está no plano nacional de promoção de cidadania LGBT não está nada contra quem quer ser feliz um parceiro igual a si mas não podemos impor isso daí até nesse programa se falava em livros didáticos com essa temática para crianças a partir de 5 anos de idade o que podemos esperar para estimular jovens precocemente ao sexo já não basta termos entre crianças de 9 e 19 anos serem responsáveis por 1.700 partos por dia será que não basta isso não devemos combater isso daí a intenção é estimular cada vez mais nós temos que ter juntando aqui os ministérios da mulher direitos humanos família com a educação um casamento perfeito para dar leis para essa galatada como estou vendo aqui a galatada do Profesca programa força no esporte sei alguém no futuro parabéns aqui no momento aos nossos irmãos espiritários da marinha que estão representando essa galatada nesse evento e a gente nota pelo semblante da galatada que são pessoas filhos de humildes aqueles que precisam do estado uma diretriz disciplina hierarquia para poder ao ser alguém lá na frente constituir uma família se assim o desejar mas sobreviver do suor do próprio rosto e não de problemas outros e complementando nós temos uma relação muito boa com o país ao sul aqui é argentino a simples indicação de uma prévia que gente que tem o socialismo a sua acima de tudo gente na política de lado que ignora os valores familiares que em grande parte não respeita as religiões voltando ao poder e se voltar ao poder nós já sabemos o que vai acontecer com a nossa querida argentina o que acontece com a nossa querida também em Venezuela essa preocupação nós devemos ter e a juventude tem que ser muito bem instruída e orientada para não embarcar nesse canto da sereia nós precisamos de vocês jovens do Brasil mas para que vocês possam serem úteis na síndrome óbvio na sua máquina vocês tem que ter uma educação de qualidade sem qualquer contrinação então nesse dia da juventude parabéns aos jovens brasileiros e isso também que estão de paletóis gravada aqui temos até um deputado de paletóis gravada aqui então parabéns a vocês obrigado pela confiança que grande parte de vocês teve por ocasião das nossas eleições do ano passado o que nós mais queremos é entregar o Brasil em 23 ou 27 bem melhor do que encontramos agora em 2019 muito obrigado a todos e um bom dia e aí pessoal beleza sou Rodrigo Lima jornalista gostaram do vídeo então agora chegou a hora da gente opinar o que você achou do conteúdo do vídeo isso é a favor contra deixa a sua opinião ela é muito importante para a gente construir um país melhor um estado melhor uma cidade melhor conto com a sua participação e um grande abraço jornalismo aqui tem lado o seu até mais pessoal se inscreva no canal e aí Legenda por Sônia Ruberti